Você sabia que eu tenho um curso gratuito de como vender através do e-mail marketing e WhatsApp? Você sabia disso? Eu tenho um curso gratuito com 9 vídeo-aulas, onde eu ensino como vender através do e-mail marketing e o WhatsApp. É gratuito, você não vai pagar nada, nada. É só se inscrever, é só se inscrever, colocar lá o seu melhor e-mail, o seu nome, o seu melhor e-mail. E você vai receber essas 9 vídeo-aulas, são 9 vídeo-aulas, tá? E você vai baixar, você vai baixar para o seu computador, você vai ver no seu computador, assistir todas as aulas, tá? E você vai vender através do e-mail marketing e também do WhatsApp também. Você vai ver técnicas, técnicas para vender através dessas duas plataformas, né? Tanto do e-mail marketing como do WhatsApp, tá? E dentro dessas vídeo-aulas, eu falo como criar uma lista de contato, né? Que você pode vender para vários nichos, né? Você pode vender vários nichos, criar essas listas e vender para esses nichos, né? Tanto produtos físicos, como produtos digitais também, né? Você pode ir lá no Hotmart, na Edu, na Monetize, escolher um curso e vender como afiliado. É para essa lista de contato. Eu ensino como fazer isso. Você também vai aprender como criar uma página de captura de e-mail, né? De repente, você não sabe como fazer essa página de captura. Eu vou te ensinar como fazer, como criar uma página de captura de e-mail. Eu vou te ensinar também como automatizar os seus e-mails, né? Fazer auto-responder, né? Aqueles e-mails que você recebe sem você já programado, né? A máquina vai mandar para você. Você vai vender automaticamente. Eu vou te ensinar como fazer isso e técnicas para fazer isso também, tá? E também vou te ensinar como vender através do WhatsApp, tá? O WhatsApp que cresceu muito, né? Muita gente vende pelo WhatsApp. Então, eu vou te ensinar técnicas também ali de como vender através do WhatsApp também, tá? Então, o que você tem que fazer? Eu vou deixar um link aqui embaixo, tá? O link vai estar aqui embaixo. Vai estar aqui na descrição e também no comentário. Eu vou deixar no comentário também. Aí você vai clicar. Você vai para uma página. Você vai se inscrever lá, tá? Você vai se inscrever. Vai te colocar o seu melhor e-mail. Vai colocar o seu nome, o seu melhor e-mail. E aí, quando você fazer isso, eu vou, em vez de encher o seu e-mail lá de venda, né? Querendo vender, não. Eu vou colocar. Eu vou mandar mais técnicas para você, tá? Vídeos que eu criei no meu canal do YouTube, né? Instagram e YouTube. E técnicas para você vender, né? Você vai ter esse curso gratuito e também vai ter outras técnicas também que eu vou mandar pelo e-mail. Tá bom? Então, se inscreve aqui. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Aqui embaixo. Se inscreve. Clica aqui. Se inscreve. Vai lá. Se inscreve. E aí, você vai baixar para o seu computador. Vai baixar para o seu computador. Eu acredito que dê também para ver no celular. Acho que dá para ver no celular também. Ah, Pedro. Eu não tenho computador. Eu acho que dá para celular também dá, né? Você baixa os vídeos e você vai vendo os vídeos, né? A sequência de vídeos e tal que eu vou mostrar para você como criar, tá bom? Então, era isso que eu queria deixar para você. Vou deixar o link aqui embaixo, de tudo aqui embaixo, para você ir lá e baixar essas vídeo-aulas gratuitas. São gratuitas. 0800 vai pagar nada, 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 nada. Ok? Então, é isso que eu queria deixar para você. Um grande abraço e te vejo nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.